Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aproveite já, deixe seu like, comenta, compartilha E já ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo E se inscreve pra não perder nada E a caixinha de Misteriosa E o vídeo de hoje é Abrigo Cássio Misteriosa E será que vai vir um iPhone? Então vi lá que tinha que abrir um iPhone Será que vai vir um iPhone? Eu acho que a gente só quer gastar dinheiro com esse negócio aqui Já falei, mas vamos ver se vai sair alguma coisa Eu acho que ele vai ganhar, você acha, Nanda? Eu acho Eu acho legal, mas acho que ele vai ganhar várias coisas legais Vamos agora fazer... Quem vai abrir o primeiro pacote? Esse, Nanda, Nanda Vamos colocar Nanda pra abrir o primeiro Deixa aqui Deixa do lado, deixa do lado Abre essa Aqui, ó, a gente vai te ajudar Aqui embaixo E agora, o que será? Olha, gente, muita coisa E o meu, coisa E o tapa-olho Um carregador E o meu tapa-olho Um helicóptero Sei lá o que é esse E o meu carregador E agora é o outro E o caderninho Agora é esse E o tapa-olho Não, Nanda, agora é outra pessoa Vai, Nanda, todos Primeiro Vai, sou eu agora Deixa o papai Deixa o papai Vai, vai, você Vamos lá Asga logo esse negócio Asga logo esse negócio Oi, você vai ver primeiro Vocês vão ver primeiro, ó Olha o que Meu nome Cadê? Cadê? Já apagou tudo aqui, já Vou até ficar quieto É sério, é sério Ué, eu não sabia Nem que se usava mais isso aqui Não é mouse Isso aqui não se usa mais não Tu sabe o que é isso, coisa? Ei Tu sabe o que é isso? Sei É o que? É pra mexer no computador Ah, meu Deus do céu Agora sou eu, sou eu Ué, e você também, feio? Esse daí é pra botar limpeza Muito útil Boa Agora o próximo Agora sou eu, pode Luiz, agora eu sei só Bota aqui, Nanda, esse aqui já foi Meu Deus Cadê? Cadê? Não, o pessoal vai ver também Ganhou o jogo Ganhou o jogo Chorou, olha que coisa útil, gente Pra limpar os coisas Multilíferência funcional Limpar onde? Isso é pra limpar o rio, então Limpar o nariz Ó, pra quem não sabe Vou até abrir aqui, ó Você que tem um papai Com muito cabelo No nariz Ah, então pode usar Pode usar Isso aqui, ó O cara bota assim, ó Limpa tudo É Limpa tudo Limpa todo o ouvido, ó Olha o ouvido, ó Você tem que usar, pai Mas mamãe fica e corre de cacau Bora pra próxima Agora não Agora não Agora é esse Mostra pro pessoal primeiro Agora esse aqui foi quase metido, viu? Agora sou eu Agora sou eu Agora sou eu Agora sou eu Deixa eu abrir Deixa eu te ajudar Peraí, peraí Não mostra, não mostra Mostra primeiro pro pessoal Mostra primeiro pro pessoal O que é isso? Não vou mostrar O pessoal Não tem nada aqui não É a mesma Deixa eu ver É um morso Já vou abrir É mais que informado Já vou Olha Olha só isso Vem, eu tô com raiva já Agora e você Esse é o último É o meu? Meu último agora Esse é o meu Minha salinha Por favor, Leão Vamos ver se tem uma gracinha aqui, né? Eu não vou nem olhar Vou ouvir a reação da tua mãe É bom, irmão? Já gostou Vamos ver o que É dessa maquiagem Eu já dissei Mais um mouse Mas não É, mas até bom Porque eu gosto de dar uma corridinha Ela tá no braço, né? Essa aqui é uma bolsinha pra colocar pra dar o celular Foi o mais útil até agora Agora vamos para o último de Lulu Que rufem os tambores Olha, eu só quero deixar o cara Eu amo Olha Olha, olha Olha, eu vou pegar Agora eu vou pegar Olha, olha Olha, um fone de ouvido Toma E o meu tem um tamanho Foi quase um iPhone Foi quase um trabalho, gente Pronto, vamos lá O que foi mais legal pra cada um? O meu, o que foi legal pra mim foi esse aqui Esse aqui foi mais legal pra mim É, muito bem Porque eu até o meu encontro ali Não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? O que é esse? O vídeo é esse Eu falei Tá comprovado que isso aqui Não tem condições Vai, Lulu Bom, gente Bom, gente Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Porque eu acho que ele não gostou Foi legal, foi legal Foi legal Não sei Bom, tchau Se inscreve no canal, né, Nanda? Beijo pra todos Um beijo pra todos vocês E é isso Até a próxima Se inscreve no canal Tchau Tchau